O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés pro chão, me queimou Eu flutuei do teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra, em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo, eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno Eterno, eterno, eterno amor O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei do teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra, em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo, eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor